Tinha 30 minutos de manhã e 30 minutos de tarde. Em que podiam sair? Sair, davam de volta aqui na rua, depois eram fechados. Os 50 anos do 25 de Abril marcam também o início do processo de libertação dos presos políticos nas ex-colónias portuguesas. Ao todo, mais de 500 pessoas estiveram encarceradas no que chamavam o Campo da Morte Lenta. O terra-fal servia para serem esquecidos. Não estávamos lá para esquecer, estávamos lá para termos presente que tínhamos cometido um grave crime, traição à pátria, e nós fomos os primeiros e, eu suponho, os únicos. Quem vem aqui só come um pão e água, mais nada. Aqui, por exemplo, tinha a cama do Leonel Miranda. António Pedro da Rosa recorda as condições do terra-fal, que por si mesmas constituíam tortura. Não tem como dormir em condições. Depois, não me lembro se foi na época de calor ou o quê. Então, em calor, aqui é um inferno. Mas o castigo teve também um efeito inesperado para o regime repressor. Se os presos políticos eram assim punidos, é porque estavam do lado certo da história. Esse fenómeno, se pode considerar, que é de conseguir fazer de um agente de repressão do colonialismo o nosso aliado e, mais tarde, até inclusivamente, um participante, de certa maneira, da luta, para nós foi importante. Foi importante porque nos deu a certeza de que estávamos, de facto, corretos, estávamos no lado certo da história. Mas também mostrou que podíamos, de facto, desde que nos esforçássemos, podíamos convencer as pessoas de que o caminho correto, o caminho certo, era o da independência. Os presidentes das repúblicas de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e Portugal, os quatro países de origem dos presos políticos, celebram esta quarta-feira os 50 anos da libertação do Terrafal com a inauguração de uma placa memorial que assinala os nomes dos 36 mortos no campo de concentração pela ditadura colonial portuguesa.